Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira e estamos no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre os cartões de alta renda contra os cartões digitais considerado para a classe média. É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Algumas redes sociais vêm apresentando para vocês que o cartão digital considerado na grande maioria baixa renda é contra os cartões de alta renda que pode ser comparados. Na verdade não pode se comparar, exemplo, um cartão como esse daqui do Pag, que é um cartão considerado para baixa renda sem comprovação de renda alguma. Contra, por exemplo, um cartão American Express, The Platinum Car, uma renda comprovada de 20 mil reais ou por convite, não tem outra forma. Ou também um cartão Black do Banco Original, que tem que ser comprovado através de renda. Um cartão Visa Infinity da Caixa Econômica Federal. Um cartão Visa Infinity do Banco do Brasil. E alguns ainda apresentam um cartão de débito considerado alta renda e compara com cartões desse tipo digital. Então eu vou mostrar para vocês por que não pode se comparar. Existem alguns bancos, por exemplo, esse do Itaú, Personality. Então, geralmente, esse tipo de cartão débito, deixa eu mostrar para vocês aqui, cartão débito, Personality, a renda é 10 mil reais, tá ok? Para ser um cliente Personality. Mas não significa que você, abrindo a conta no Itaú Personality, que você vai ter limite de crédito. Você pode ter a renda ou o extrato, ou apresentar algum movimento para abrir a conta. Você consegue abrir, mas em sua grande maioria, os clientes só recebem o cartão na função débito. Que para poder receber a função crédito, aquele Black que eu já mostrei aqui no vídeo do Itaú, né? Precisa ter a aprovação do Itaú no score interno, tá bom? E aí, quando a pessoa abre uma conta dessas aqui, ela acha ou ele acha que vai ter limite, não tem, e aí ele condena o banco alta renda, tá? E aí fica comparando com cartões digitais, né? Logicamente, se você comparar um cartão de débito do Itaú Personality e pagar a mensalidade R$ 79,00 por mês, tá? E comparar, por exemplo, com um banco Neon, que é débito também digital, você acha que o Personality, sendo débito, perde para o Neon sendo débito, mesmo se pagando R$ 79,00 por mês? Tem vários benefícios aqui dentro, sendo cliente Itaú Personality. Por exemplo, cinema com 50% de desconto no espaço Itaú de cinema. 50% de desconto nos teatros do Itaú, né? E por aí vai outros benefícios dentro da conta, agências exclusivas, né? Atendimento personalizado, investimentos personalizados. Tem vários produtos aqui dentro do banco, sendo débito, que nem pode se comparar com cartão desse tipo de débito aqui, tá? Nem mesmo comparando com uma conta digital do Nubank ou outra parecida. Porque o cliente alta renda, como eu já acabei de falar aqui, não se compara, em hipótese alguma, com um banco digital ou uma conta corrente que abre para vocês aí sem tarifa ou cartões sem tarifa, com um cartão desse tipo aqui. Só quem tem sabe os grandes benefícios que tem e como que faz para chegar esse cartão aqui. Por se não, pessoal, se fosse tão simples a comparação de um cartão internacional, que a maioria são apresentados aí, ou um Platinum, não teria a categoria Black. Então, funciona da seguinte forma, o cartão em alguns bancos, o básico, o estándar, o internacional, o Gold, o Platinum e o Black. O Black pode ser um Visa Infinity ou pode ser também um Mastercard Black. Tá bom? Aí tem a outra alta renda, que é o America Express, que é uma outra categoria de cartões. Tem a Diners Club, tem também o Elon Manchin. Eu quis trazer alguns para vocês aqui, apenas para ilustrar para vocês que apenas mostrar um cartão internacional, ou Gold, ou Platinum, sem tarifa, e pegar um Black e comparar com um cartão desse, fazer uma comparação dessa, em pegar um cartão internacional com um cartão Black, de alta renda, e perguntar se é alta renda versus contas digitais, não tem comparação. Isso daí, na verdade, a pessoa que faz isso, quer ganhar inscritos, quer ganhar visualização, está querendo ganhar moral aí de vocês, na verdade, é só para isso. não caiam nessa armadilha de comparar cartões de alta renda com cartões digitais ou cartões sem tarifa. Primeiramente, uma instituição financeira que aprova um cartão sem comprovar renda, já sabe que é um cartão para clientes de categoria baixa renda, que eles não têm interesse em comprovar renda, portanto, ele se torna dessa forma. Um cartão que aprova você colocando 50 ou 100 reais para poder ganhar um cartão de débito também é nessa categoria, apesar que o Neon já até assumiu porque a gente nem ouve falar mais de Neon aqui no canal, o pessoal nem pergunta mais desse banco. E aí tem esses cartões de alta renda. Agora, lembrando mais uma vez que cartão de débito e alta renda comparado com cartões de débito digitais também, em sua grande maioria, ganha o cartão de alta renda pelos benefícios que traz investimento maiores, taxa de juros, financiamento, empréstimo. Se você tem um cartão de débito desse, também pode acontecer isso. Se você tem um cartão de débito desse e fala para a gente não quer limite nenhum na minha conta, você vai ficar só com o cartão de débito, pode também. E tem aqueles que querem ter o cartão de débito e só não quer cartão de crédito e querem um financiamento de um imóvel, de um carro com juros de 0,95, um carro 0 quilômetro. Aí você vai me falar esse cartão financia a casa? Esse cartão te dá um financiamento de casa? Não tem que financiar uma casa ou um carro para você? Não. Isso daí você vai precisar futuramente de um banco tradicional que tem boas taxas, que tem um bom atendimento. Eu trouxe aqui um documento para vocês verem, para mim comparar esse cartão de débito com os cartões de débito e também cartões de crédito. Mas lembre-se, não pode, em hipótese alguma, fazer comparação de bancos de alta renda, cartões de alta renda, contra cartões internacionais. Pode sim pegar um cartão Platinum, por exemplo, do Itaú e comparar com o Platinum do Nubank. Aí você vê os benefícios. O original, Black, o Itaú que vai ter Black, o cartão Santander Black, o cartão do Sata Black, por aí vai. Então eu só quis trazer para ilustrar para vocês aqui essas comparações que vêm sendo feitas pela internet aí. tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para os abraços então? Pessoal, tem muitos abraços para me mandar ainda, mas hoje ainda eu quero continuar mandando os abraços que já estava na fila aqui do canal. O pessoal aí do canal, cartões de crédito alta renda, meus amigos aí estão sempre ligados, sempre fazendo perguntas, mandando mensagem, dando like para a gente aí no canal. Então hoje os abraços são exclusivamente para todos vocês inscritos do canal Cartões de Crédito Alta Renda. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo e com Deus!